O rapaz jovem, rapaz jovem, jovem, jovem. E o amigo, viu? Quem matou foi o amigo. O amigo. Amigo é teu pai. Amigo é tua mãe. Ô, 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 lindão, bonitão, garotão da internet. Amigo é teu pai. Amigo é tua mãe. Bota na... Escreve o que eu tô falando. Amigo é tua avó. Essa é tua amiga. Ah, eu confio demais nele. É meu confidente. É meu confidente. Tudo que eu... Eu digo tudo pra essa pessoa. No dia que você irritar essa pessoa, no dia que a amizade acabar, as suas confidências vão vir à tona. Escreva o que eu... Você não já vem, né? Porque segredo só é segredo quando só tem uma pessoa sabendo. Você. Contou pra... Se você contar pra outra pessoa e dizer, ó, eu tenho um segredo pra te contar, deixou de ser segredo. Acabou. A não ser que você mate ele. Aí, deixou de ser segredo. Aí é segredo. Bota na tua cabeça. Que se você... Mas se queira, quer dizer que eu não posso ter amigos. E quem falou isso, ignorante? E quem te falou isso, mimizento? Hein, mimizento? Eu tô falando é que você não pode confiar em amigo nenhum. Que é isso, Siqueira? Não! Não é pra confiar, não. A gente tem amizade, a gente convive, a gente precisa conviver com outras pessoas, a gente precisa trocar ideias, a gente precisa evoluir, a gente precisa estudar, a gente precisa crescer. Agora, confidenciar, confiar, a Bíblia diz, maldito homem que confia em outro. Se a Bíblia tá errada, que Dona Maria reescreva, né? Ela tem pano pras mangas pra fazer uma nova Bíblia. Escreve o que eu tô te falando. Teus únicos amigos na Terra, se é que você ainda tem, é tua mãe e teu pai. quando não a avó ou o vô são os teus únicos amigos. Fora esses que eu acabei de falar, esqueça. 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 E outra, viu? Vai contando teus segredinhos. Vai confiando. Vai confiando. Vai, vai. Vai confiando. Não é... Ela é minha desconfiança. Ela é da minha inteira confiança. Pois é, deixa eu te contar pro pai e pra mãe. Aí vem com papo que eu tenho vergonha de contar pra minha mãe. Oi, eu não tenho vergonha de contar pra amiga, pro amigo? Tá conversando besteira, rapaz. Tá conversando pipoca, rapaz. Deixa da tua fuleiragem. Deixa da tua fuleiragem. Tu não tem coragem de contar pra tua mãe, teu pai, teu problema, o teu segredo. Mas tu conta pra tua amiga, pro teu amigo. Que tu conheceu a... Vamos lá. Vamos botar uma amizade aí. Vamos botar uma amizade longa. Vamos lá. Quanto tempo? Vamos lá. Uma amizade de 20 anos. Você sabe por que sua amizade dura de 20 anos? Você sabe por que ela dura? Porque vocês se respeitam. Porque vocês se respeitam. Em 20 anos você descobre o dia que ele quer receber visita, o dia que não dá pra visitar, não tá legal. Você sente, você sente que ele quer ficar só, que ele tá com um problema em casa, que você não vai resolver, que você pode até perguntar. Posso ajudar? Tô aqui. Tô aqui. Posso ajudar? Fora isso, vaza. Vaza. 20 anos de amizade. Se que ele tá dizendo isso, estou. Amizade, ela dura por causa do respeito. E eu tenho que respeitar o amigo que bebe água de coco, que toma leite e o que não quer tomar uísque comigo no fim de semana. Ou eu só posso, eu tenho que reunir só pessoas que tomam álcool, senão não é meu amigo. O que que é isso? Olha, outra coisa que eu aprendi. Quem gosta de visita é preso. Tô certo? Tô chegando aí. Tô chegando aí. Oxe, tu convidasse, mulher? Não. Isso é uma rapaz. Vai, se veste aí. Lá vai o cara botar... O cara vai com pijaminha, cheio de noda de milho. Tão bonzinho em casa, aquele... É, velho, enchei do Mickey, né? Tão bonzinho, rapaz. Tão bonzinho. Aí lá vai eu. Oi, rapaz. Oi. O que é, rapaz? Tudo bom? Tudo. Diga logo o que é que você quer, rapaz. Não. Aqui eu vim aí. E aí? E aí o quê? Diga logo, homem. Eu tava deitado, rapaz. Não, mas fique deitado. Como você na minha casa? Mas não é. Então até nisso. Pergunte se a pessoa tá bem. Pergunte se quer receber uma visita. Espere ser chamado. Meu pai dizia, a melhor coisa do mundo é você ser chamado. Rapaz, tu não vai mais lá em casa, não, é? Olha como muda. Ô, fulano, rapaz, cadê tu que não aparece mais na minha casa? Rapaz, esqueceu de mim? Faço não. É outra história. E outra, não demore não. Seja inteligente. Visita, visita boa, aquela que sabe o timing. Não é? Cadê fulano? Já foi. Já foi. Eu, eu vou pra um evento, contratado ou não, eu tenho timing. Já tá aqui o timing. Tempo de chegar, tempo de sair. Eu olho pra Laura, Laura já sabe. E eu tenho um código, um código que a Bely já aprendeu. A Masha, que já começou, agora, né? Começou a trabalhar com a gente, vai ver o que tem, mas já tá aprendendo. Eu olho pra ela, eu faço. Saindo em três, dois, ela já tá em pé, porque ela já sabe. Três, saindo em três, dois, porta do carro tá aberta já. Ligado no palco. Oi, cadê a Siqueira? Foi-se embora. Mas, rapaz, eu queria tirar uma foto com ele. Sou o meu filho, foi-se embora. Tá meio, né? Bem velho. Bem gaga. Siqueira é gaga. Ele, ele, tu sabe, né? Depois de velho. Velho chega em festa, quer-se embora. Foi-se embora. Melhor assim. É melhor do que dizer, rapaz, esse cara ainda tá aí. Rapaz, esse cara não tem casa não, é? Essa mulher não tem casa não, nem marido não, é? Não tem filho não. Só vive, só vive aqui, atravessando. Oxe, não dá pra Siqueira. Estraga, estraga. Quer ver outra coisa? Tem gente que insiste que eu vá na casa. Eu não vou, desculpa, eu não vou. Mas, rapaz, tem aquele que quer ser amigo à força. É, é. Mas, venha. Não, você come o quê? Vou preparar um jantar pra você. Aí é que eu não vou mesmo. Aí vai bater na porta do meu condomínio, como já falei. Eu trouxe pra você. Senhor, homem, eu não quero sua amizade. Eu já sei sua ficha. Eu não quero. Deixa eu quieto, rapaz, em nome de Deus. Ninguém gosta de chata. Não é. Gente chata é chata. Não, eu tenho um amigo tão chato, tão chato. Eu tenho um amigo tão chato, tão chato, que ele não bate na porta, ele passa por baixo. É, sabe? É feito sapo. Você empurra, ele volta e empurra. E ele quer ser seu amigo. Ele quer e insiste ser seu amigo. Eu não quero. Mas, homem, pelo amor... E tem aquele amigo que a gente gosta de dizer assim... Ei, vai passar lá em casa, né? Amanhã. Vai pro sítio, né? Vamos. Aqui eu insisto, porque tem jeito que não vai mais, porque eu não chamo mais também. Né? Porque também, besta, eu não sou... Rapaz, eu digo, rapaz, sexta-feira, todo mundo sabe. Quem me conhece sabe. Sexta-feira, eu... Pro sítiozinho. Vou tomar minhas caninhas. Quem não bebe, eu convido, vai ter um bolinho de milho, vai ter uma garrafa de café, sabe? Um bolinho, o outro bolinho lá, o pão gelado que a Paula faz, né? Bom demais. E a gente se reúne pra isso. E eu? Os meninos jogando. E eu na cana, viu? Ou se queira, tu é doido, tu diz que bebe na televisão, eu digo... Quem mais bebe tá aqui? É mesmo que uma fala. Eu, olha... Ei, peço no Monza Álcool, né? Peço no Monza Álcool. E eu trabalho pra quê? Não quer ver um detalhe? Amanhã é minha folga. Domingo também. Eu trabalho de segunda a sexta-feira. E trabalho não é pouco, não. Você me vê aqui na televisão, você não sabe porque eu trabalho fora. Aí, sábado, domingo, é só pra curtir minha ressaca. Ei, água até aqui. No Igarapé. Os cajuzinhos do pé. Ué, se tá lindo demais. Tira uns cajuzinhos ali pra nós, né? Bora, ei. Os peixinhos assados. Os peixinhos. Os candirus só mordendo. Ei. Os candiruzinhos só mordendo. Os candiruzinhos só mordendo. Eu só... Né? Eu só indo pegando, né? Então, gente... Eu tenho uma vida de rei. Eu tenho uma vida de rei. Sabe por que eu tenho uma vida de rei? Porque eu sei entrar e sei sair. E as pessoas que convivem comigo sabem o meu ponto, o meu limite, sabem o respeito que eu tenho e eles também me respeitam. Então, só pra terminar esse assunto de onde a gente partiu, você não tem amigo. Amigo é seu pai e sua mãe. Você tem amigos? Tem. Só que você só pode confiar no seu pai e na sua mãe. São as únicas pessoas nesse planeta chamado Terra, em quem você pode confiar piamente, chama-se pai, mãe ou sua avó. E seu avô. Fora esses... Acabou. Canta, bate fofo.